E a polícia rodoviária apreendeu sete tijolos de rachixe em um ônibus. Foi ontem na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Os policiais fizeram uma vistoria em um ônibus que ia de Foz do Iguaçu para a Goiânia. E esse entorpecente que a gente está vendo estava em uma sacola dentro de uma lixeira. Suspeito que é paraguaio, confessou que entregaria a droga em Goiânia. Ele foi preso em flagrante e vai passar por audiência de custódia ainda hoje.